Eu não tô podendo gastar dinheiro, não, mãe. A gente tá fazendo contenção de despesa. Pra guardar, pra depois que o bebê vier. Ê, Brity, pode deixar que eu pago. Porque a partir de agora, o dinheiro não será mais problema na nossa vida. O dinheiro será a solução. Ô, garoto, tá fazendo fundo de investimento, de aplicação? O que tá fazendo? Gente, eu tive uma ideia que eu vou investir fundo na sua mãe. Quê? Que era isso? Que era isso? Falta de respeito com a minha mãe, irmão? Não é falta de respeito, não. Nós é bro... Que é isso? Eu não vou pra porra, vou consertar teus dentes no murro, irmão. A gente é brother, Marraia. Olha aqui, ó. Peraí, peraí, vocês estão entendendo errado. Quê? Eu vou investir, mas é no turismo, entendeu? Nós vamos cobrar dinheiro dos turistas pra eles virem aqui conhecer a mulher que foi a inspiração daquela personagem, Mãe Lucinda, da novela Avenida Brasil. Que isso? Olha que ideia brilhante. Cara, que ideia maravilhosa. Ué, não... Vamo chegando, pessoal, vamo chegando. Peraí, cada um pega seu tique, toma seu tique. Aqui, pessoal, foi onde foi gravado a Avenida Brasil. Tudo foi inspirado aqui na comunidade, não foi, Geraldo? Foi, verdade. Olha, aqui eles gravaram tudo, aqui onde Nina caiu dentro daquela cova que Carminha fez a cinela, ó. Foi aqui. Cacau Protáss, Cacau Protáss mora ali ainda, ó. Cacau Protáss, que é grande atriz. Mora ali, Mora ali. Vai, Lilo, vai. Vai, Lilo. Faz o que é ali. Vai, Lilo. Tudo bom? Daqui a pouco vocês podem tirar foto, vai fazer de tudo, viu? Vai, senta aí. Que fantasia é essa? Tô vestida de roupa normal. Ah, tá, porque eu pensei que fosse fantasia da mulher do canário, que toda temporada ele tá com uma mulher diferente, né? Impressionante. Quem tá diferente é você, graça. Que fantasia é essa? Isso não é fantasia, querido. Isso aqui é a vida real, tá? Eu sou a mãe Lucinda da vida real, tá bom? Sério? Aham. Eu não tenho necessidade de mentir, tá? Quero que Deus tire a minha voz, eu tô menti... Engraçada. Me vá um litrão, faz favor. Me dá um litrão, tá? Tá, vou pegar. Vou arrumar o que fazer. Você vai pagar como, hein? Traz a maquininha que eu vou te dar um chubacardi. Faz a maquininha... No chubacardi. No chubacardi. No chubacardi. No chubacardi. No chubacardi. No chubacardi. Fala, palhaçada. Chubacardi eu não aceito. Aliás, a gente não faz mais fiado. Eu acho uma falta de respeito. Eles não pagam fiado pra uma realeza, pra celebridade da sua comunidade. É realeza. E quem disse que tu é realeza agora? Querida. Querida, todo mundo sabe disso, tá, meu bem? Desde quando tu chegou desinformada aqui na comunidade. Querida, respeita. Cat, que isso aqui é a rainha agora do bonde do lixão, meu bem? Cala a boca, Agatha. Não se mete. Não se mete na conversa de adúlteros. Vai lavar louça, Agatha. Ah, Mãe Lucina, não quero lavar louça. Agatha 1. Agatha 2. Caraca, o maruco só me bota personagem pra eu me ferrar. 2,78. Inferno! Mirei na Carminha, acertei no Roberto Carlos, bro. Mas, Pepecota. Tá tão linda de Carminha. Tá linda. Ah, tu tá falando isso porque tu me ama, Pepecota. Me beija. Me beija. Agora ela te transa. Graça, graça, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. A Carminha que se inspirou na marraia? Claro, a Carminha da vida real é lérbica. O tufão que ela era apaixonada é o da namorada dela, que tinha um tufão pra fora. Ô, gente, já que vocês tocaram aí nesse personagem, o tufão, eu queria falar aqui pra todos os turistas e explicar que o personagem tufão foi inspirado em mim. Foi mesmo. É verdade que passou um tufão ali, aí desarranjou a cara inteira o tufão. Mãe, eu amei o meu look. Ai, que ótimo. Nossa, eu amei. Mas quem curtiu mesmo foi o meu Jorgin, que ficou louco de tesão em mim. Tô chocada. Que o Pará inspirou o personagem do Cauã Reimann. Mas é que televisão é tudo ilusão, né, Jami? Nesse caso é piração, né, que Pará pro Cauã é mais diferente. Me dá uma cerveja. Tá esperando o quê? Me serve, vadinha! Fala direito comigo, Maicon. Eu tô interpretando a menina, Jamile. Mas você pode me chamar de menina, tá? Tá bom? Então tá bom. Tchau, tchau.